Música O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, passou pelo Rio Grande do Norte semana passada com o projeto Câmara Itinerante. Uma audiência pública sobre reforma política, sobre pacto federativo, que teve como palco a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O tom maior de Eduardo Cunha foi sobre reforma política. E nas palavras do presidente da Câmara dos Deputados, projeto sepultado para os atuais prefeitos e vereadores. Isso porque a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte sonhavam, desejavam e defendiam publicamente a prorrogação dos atuais mandatos como justificativa para promover a coincidência de mandatos em uma eleição única sob o argumento de redução de custos. A coincidência de mandatos, a eleição única, esse é um projeto que ainda está sendo analisado pelo Congresso Nacional. Mas a prorrogação dos mandatos, Eduardo Cunha foi extremamente taxativo, é ilegal, é inconstitucional. Afinal de contas, os prefeitos e vereadores foram eleitos para um mandato de quatro anos. O povo delegou para esses gestores um mandato de quatro anos e de quatro anos será. Portanto, os prefeitos, os gestores, que ainda sonhavam em escapar de uma eleição no próximo ano, evitar essa tensão, não tem nada que escapar, não tem nada que evitar. É bom eles arregaçarem as mangas, porque as eleições de fato já começaram e o pleito de 2016 não é futuro, mas já presente. Obrigado por assistir.